Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um dia muito foda, um dia não né, na verdade é uma noite. Uma noite muito foda porque eu vou tendo a buscar meu novo computador. E eu quero que vocês vão comigo. Então já deixa o seu like, quem não deixou o like, se inscreve no canal. E vamos lá buscar esse computador. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então galera, acabei de chegar aqui em casa. Eu vou estar descendo o computador, vou estar subindo para o meu quarto. Aí lá eu vou estar abrindo ele para vocês, vou estar mostrando melhor como que ele é. Tudo certinho, ele está aqui atrás, não sei se na verdade vocês verem. Então chegamos lá, a gente vai ver melhor como que ele é, beleza? Então é isso daí, vamos lá para cima para a gente ver como que ele vai ser. Vamos lá. Então galera, já chegamos aqui em casa, agora a gente vai estar abrindo. Agora vamos começar a abrir. Vou fazer uma inbox. Abrindo primeiro. Primeiro não vai estar abrindo essa caixa aqui que veio junto com o computador. Vem essa caixa. E essa daqui. Esses dois são o brinde que veio. Aqui. Aqui é só os cabos mesmo. Daqui são só as garantias das peças. É isso aí mesmo. Garantia das peças que usou para montar o computador. Daqui são só as garantias das peças. Isso daqui eu não sei o que que é. Cor, color. Então eu não sei o que que é aquilo. E mais garantias, né? Essa primeira caixinha aqui, talvez, só garantia. Deixa eu guardar esse caixinho aqui e abrir outro. Não, 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 não. Agora vamos abrir essa outra caixa aqui. E está bem na cara o que que é, né? O mouse tecrado. O mouse. RGB, creio eu que aqui vai acender umas luzes. Agora a gente vai ligar para ver. Mouse. Entrada USB certinha. E o tecrado, né? USB também. E o tecrood. E a gente vai ligar para ver. Vocês estão processos. Eu entendo mesmo que eu gosto ainda dele. A brincadeira. Tchau, tchau. 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 não sei como aqui, acho que é aqui ah, trocou ah, esse aí vai trocando ah, assim é mais top, hein troca sozinho que doideira, mano que doideira, né o ponto tá carregando ali o mouse tá ligado ali que doideira, mano eita, pô deu o vídeo ali a luzinha tá mais legal, cara nossa senhora que doideira, mano deixa eu acender a luz de novo aqui então é isso aí, Zé vamos ver deu tudo certinho sem rede ainda que eu não conectei o cabo de internet então dá sem rede então é isso aí, galera esse aí foi meu computador no próximo vídeo aí no outro vídeo eu vou estar mostrando pra vocês quais são direitinho as configurações dele mas a gente vai ficando por aqui beleza? deixe seu like, se inscreva no canal valeu, falou e fui esse vídeo eu já vou editar nele, hein e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri